Porra, pra mim é a segunda vez que eu tô batatulha, mas é a primeira vez que eu tô lá com um grande rock, e de grandes gols, porque eu tô batatulha. Eu não sei mais, eles vão fazer um clássico, que eu apelou, segura, Jacó, o som da chave, eles fazem, a chave que só começou com esse som, né? Eu vou firmar 30 anos de jornal, pra gente, 12 anos de jornal, pra gente, a fábrica do céu. Eu não sei... Não é questão, viver por ser, era por ilusão, e eu que me vi, eu te ligo, 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 eu te ligo. Eu não sei jurada, viver em bem, por sempre andar, pra sempre aprender. Eu não sei jurada, viver em bem, por sempre andar, pra 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.